E aí, pessoal! Bom dia! Um ótimo dia pra você que tá com... como Eva! Bom dia! Eu tenho que gritar, Eduardo, pra poder botar pra fora toda essa alegria que tem dentro da gente. É por isso que eu grito. Não, não mudou! O ser humano passa o fim de semana com uma rainha. Ainda tem que ouvir essas coisas aqui. São 10 horas e 52 minutos. O programa da comunidade tá começando e começando bem. Começando bem junto de você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. A gente já tá aqui com todas as informações preparadas pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. Não se esqueça de participar conosco, ligando pra gente. 3307-3951 e 3307-3952. O ser humano entra no ar, ainda se ajeitando, se arrumando, né? Tá bom aí, Duduco? Hein, Duduco? Tá bom aí? Tá ótimo! Ele disse que tá ótimo! Não se esqueça do nosso WhatsApp também, 981-16-3529, que a gente tá aqui esperando pela sua foto, pelo seu vídeo, pela aquela mensagem de voz que você diz... Hoje eu quero mandar um beijo pra minha esposa linda que eu muito amo e que sorte que eu dei de ter casado com ela. Mensagem assim, né? Pode mandar que a gente tá aqui ouvindo e vai mandar os beijos pra você. Olha só, a Mara Augusto hoje não tá aqui com a gente, que ele foi lá pra Iranduba fazer uma matéria e ele já mandou um recadinho de lá pedindo beijo. Eu quero mandar um beijo especial pra Larissa, do quilômetro 26, em Iranduba, e pra mãe dela, a dona Patrícia. As duas são fãs do programa e assistem a gente todos os dias e é por isso que eu preciso mandar um beijo, Peixinho Coração Explode. Pra todos vocês de Iranduba que acompanham a gente, que estão sempre ligados conosco. Pra Quari também, pra Parintins, pra todo mundo que recebe o sinal da TV em tempo, que tá sempre aí a par de todos os assuntos que importam, porque a gente aqui dá todas as notícias pra você que tá aí do outro lado. Vamos falar do nosso agora impresso de hoje. Edição de número 1143, terça-feira, 7 de julho de 2015. A gente destaca aqui as nossas notícias de hoje e principalmente essa notícia aqui, né? A gente precisa, antes de mais nada, evitar que situações como estas, que estão aqui na manchete do nosso agora impresso, traficantes impõem toque de recolher no São José 2. Não existe isso. A polícia precisa trabalhar, já está lá um policiamento reforçado nessa rua em que pelo menos nove pessoas, dez pessoas foram atingidas a tiros, duas morreram, uma criança de quatro anos foi pisoteada nessa confusão que aconteceu no domingo, lá no São José 2, na Zona Leste, e agora essa novidade, né? A confusão toda foi no beco da sorte. O nosso agora impresso tá trazendo na página 5 essa notícia, que os traficantes impuseram toque de recolher lá no São José 2. Hoje é uma tristeza a gente noticiar coisas como essas, é uma tristeza a gente noticiar que a liberdade do ser humano, a liberdade de ir e vir, esse direito que todos têm previsto constitucionalmente, estão sendo limitados por pessoas que estão fazendo o mal e como estão fazendo o mal. Esse é o nosso agora impresso. De hoje, todas as informações que te interessam e mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, 50 centavos apenas e você fica muito bem informado com todas as notícias que estão acontecendo aí. Vamos lá pro nosso portal? Você que não comprou agora impresso, dormiu no ponto, passou batido pelo sinal, não conseguiu comprar o seu jornal de hoje, tem problema não. Tem um smartphone, tem aquele pacote de dados básicos, não precisa de muita coisa não. Aquele pacote que todo mundo tem aí, dá um acesso ao nosso portal em tempo. Tempo www.portalemtempo.com.br Você fica a par das notícias de última hora, além dos vídeos também do nosso Jornal em Tempo e do programa da comunidade do Agora. Sobe um pouquinho, por favor. É o Duduco que tá aí? É tu, Eduardo Asfora. Sobe um pouquinho, vai pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo. Você acompanha aí os vídeos do Jornal em Tempo e do programa da comunidade, que tá aí todos os dias atualizados, pra você ficar a paif e rever as matérias que você achar importante. Tem a nossa Rádio Web também, mas hoje o Ricardinho não fez aquela coletânea de músicas especial pra representar a nossa Rádio Web, que tá lá, agora desce. Agora desce, Duduco, desce, 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 desce. Rapaz, essa é malhada, viu? Todas as notícias do Brasil e do mundo você acompanha no Portal em Tempo, com todas as informações de última hora. Tem também, tá ali, ó, a rádio lá no cantinho, que tem o pupurri do Roupa Nova, mas hoje o Ricardinho me deixou na mão. Tu só faz quando o Amaral tá aqui, né, Ricardo? Tô só de olho em ti, hein, Ricardinho? Tô te manjando, hein? 10 horas e 56 minutos, esse é o nosso programa da comunidade, o nosso agora, que tá trazendo todas as informações do dia pra você, esperando pela sua comunicação, porque sem você a gente não existe. Sem a sua ligação a gente não tá aqui pra nada. Tá aqui pra passar a informação e pra receber o seu telefonema pelos nossos números. Então aproveita, liga, participa, porque o agora, desta terça-feira, já está no ar. Tchau. 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 Tchau.